Leonardo, jamais nós abandonaremos esse programa, até porque esse programa não é uma exclusividade desse governo. Agora nós procuraremos ter critérios. O Bolsa Família, você tem que oportunizar isso de um lado, mas também dar oportunidade para que ele entre no mercado de trabalho. Ele não pode a vida inteira ficar sendo dependente, porque aí ele fica um eterno dependente do governo. Mas o Bolsa Família tem uma importância vital. Não só vamos ampliar, mas nós vamos ter uma cuidade. Nós não podemos tratar esse programa como tem famílias que às vezes recebem em dobro. Esse programa tem que ser muito bem fiscalizado. O PSDB tem o maior carinho com isso e isso vem desde a época de Fernando Henrique.